É pessoal, chegamos ao terceiro mês do nosso quadro Agora Vai, estamos passando por um processo de transformação, de novos hábitos, tudo por conta de uma vida muito mais saudável. Foi nossa promessa de começo de ano e eu falo nossa porque você sabe que Jéssica Tabas, que já está aqui comigo no estúdio, ela também participa de toda essa história. Tudo bem Jéssica? Tudo bem, casa grande e você? Tudo certo também. Foram três meses, né? Passaram rapidinho, a gente nem percebeu. Pegamos o período tumultuado, tivemos carnaval no meio, páscoa. Páscoa. Então foi realmente uma dificuldade danada. Me conta, o que você teve de dificuldade ao longo desses meses? Eu acho que foi essa questão de páscoa que a gente sofreu bastante porque chocolate acho que é a perdição de muita gente, né? Comeu muito? Mas comi bastante chocolate. Não devia, mas comi. A nutricionista está aqui, né? Está olhando feio para a gente? Olhando feio, puxando a minha orelha, mas vou ser sincera, né? A gente teve uns deslizes aí no meio do caminho. E foi um pouco difícil porque eu fiquei doente no meio do caminho, né? Eu fiquei três semanas aí. Primeiro eu comecei a fazer as atividades físicas na academia e tive uma canelite, que isso então prejudicou o meu treino. Aí depois eu tive uma forte crise de sinusite, enfim, coisas que acontecem com todo mundo, né? E teve muita desculpa também ou não? Desculpa um pouquinho. Mas eu acho que de uma forma geral eu estou muito melhor, a minha análise que eu faço é que eu estou muito melhor do que janeiro quando a gente começou. Hoje quando eu penso em comer alguma coisa muito gostosa, uma lasanha, né? Eu não como mais aquela quantidade toda que eu comia antes. Mas tem algumas coisinhas que eu sei que dá para melhorar ainda, Casa Grande. Que esses três primeiros meses foram de adaptação, mas eu sei que tem muita coisa que ainda dá para ajustar daqui, ajustar de lá. E você? Então, eu fui conseguir levar bem também, viu? Consegui aprender a falar não para comida, principalmente, que era uma dificuldade muito grande que eu tinha. Aqui na redação todo mundo come, come um monte de besteira e fica te estimulando, né? Você quer, quer provar, quer experimentar? O primeiro não é difícil, o segundo é complicado, mas o terceiro acaba saindo naturalmente. Confesso que deu uma escorregada em alguns momentos aí por conta das viagens que eu faço a trabalho na questão da academia. Prometia para o nosso instrutor que eu ia fazer no hotel as atividades, mas acabava não fazendo. Mas de maneira geral, acho que foi legal. Vamos conversar com o nosso timaço. Nosso timaço de especialistas que estiveram com a gente, estão com a gente ao longo desses três meses. Vamos dar aquela força. Daiane Ribeiro, nossa capitã, nossa líder. E Majorri Pagã também está com a gente aqui, que cuidou do nosso psicológico nesse processo todo. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos começar com a Majorri. Tivemos vários problemas, vários deslizes, um pouco de dificuldade. São situações normais de quem está passando por um processo ou com a gente foi diferente, foi ainda mais intenso? Olha, isso é a vida acontecendo. Isso é a vida normal acontecendo, né? A gente tem que entender que o feito é sempre melhor que o perfeito, né? É o possível. Foram muito bem dentro do que a gente tinha proposto. É uma mudança de hábitos. Não é um milagre. É passo a passo, todos os dias. E essa mudança de hábitos às vezes pega em algumas questões pessoais nossas, né? A gente está fazendo um trabalho frente às câmeras, mas são seres humanos que estão participando de tudo isso. Isso. A gente não tem como isolar o contexto. A vida de cada um, profissional, pessoal, tudo que está envolvido. A alimentação é a soma de tudo isso. Não é isolado. Nunca dá para ser. Aprendi uma coisa, Jéssica. Eu não sei se você sentiu isso, mas que a Marjorie sempre fala muito comigo nas consultas. Ela fala o seguinte, tem o ideal e o possível. Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, coma com consciência. Esteja presente diante da comida. Eu acho que essa que tem sido a sacada. Por falar em comida, Daiane Ribeiro, como é que foi todo esse período para a gente? Reclamamos muito, deslizamos muito. Como é que foi essa fiscalização que você fez com a gente? É, igual você comentou, não foi diferente de um outro paciente. Então, assim, vocês têm a vida, trabalho, rotina. Então, essas dificuldades, igual a Jéssica comentou, vocês estão em período de adaptação. Então, são três meses, né? Então, quantos anos você tem? Trinta anos. E aí, em quanto tempo você vinha numa alimentação desregrada? Então, por isso que essa mudança, a Jéssica pode ter tido um pouco mais de dificuldade. Mas, assim, quando você quer a mudança, é diferente. Então, você, ah, eu quero continuar. Porque vocês estão colhendo os benefícios. Mas, assim, sempre no início é um pouco complicado. Então, assim, não precisa... Vocês começaram em janeiro, mas o pessoal em casa aí não precisa esperar segunda-feira. Então, assim, igual a Majori falou, o ideal, o que eu consigo fazer hoje? Então, assim, qualquer pessoa pode começar uma mudança agora. Legal. Vamos ver o que os nossos outros colegas que fazem parte do nosso time estão pensando e analisando a gente. Eu confesso que eu não vi antes pra não ter problema. Vamos começar com o Thiago, que é o nosso preparador físico. Vamos ver. Vamos lá. Eu só tenho a agradecer pelo empenho, pela dedicação que os dois tiveram. O resultado do Marcelo e também da Jéssica foram extremamente excelentes. Ele entrou aqui na academia conosco com 102 quilos, mais ou menos. Ele conseguiu emagrecer praticamente quase 10 quilos. E o melhor de tudo isso, ele diminui sua conferência e baixou muito o percentual de gordura dele. A Jéssica também, a adaptação dela está sendo muito diversificada. Geralmente, as pessoas entram na academia e acabam enjoando daquela monotonia de ficar só na academia em si. Então, ela está, no caso, ela está aproveitando tanto a parte da academia quanto as aulas de sala, de jump, que nós temos a oferecer aqui, jumping, spinning, aulas de funcional. E ela está aproveitando todas as aulas. E, realmente, eu só tenho a agradecer aos dois que mantenham nesse foco, com esse empenho que vocês estão, que vocês vão longe, com certeza. Tiago, pega pesado com a gente, né? Ufa, eu pensei que ia vir bronca agora, estou mais aliviada. Quer dizer que não fomos alunos tão ruins assim, né? Não, não, não. Ele falou que eu perdi quase 10 quilos. Vamos checar se foi isso mesmo? Vamos cá, pessoal? As meninas vão vir para cá também, gente. Vamos movimentar o estúdio, o pessoal vai ficar bravo, a gente vai sair do enquadramento, mas não tem problema. É tudo ao vivo aqui, por quê? A gente quer compartilhar com vocês. Plana chegar só mais um pouquinho para entrar no quadro? Ótimo. Vamos lá. Comecei o nosso projeto com 102 quilos. Atualmente, na última avaliação, cai para 93,6, que dá quase 9 quilos. Índice de gordura corporal, na metodologia feita pela Daiane, eu estava com 25,4, cai para 19,5. Qual a leitura dos dados, Daiane? Então, essa perda de peso de quase 10 quilos, o mais interessante foi a perda de circunferência abdominal. Porque é onde a gente diminui o risco de problema cardiovascular, então aí é onde entra a saúde. Não só colocando a estética em primeiro lugar. Vamos ver o seu, Jéssica? Vamos lá. Comanda seus números aí. Bom, vamos lá. O comparativo nem eu mesmo acredito vendo. Mas em janeiro de 2018, a gente viu aí que eu estava com 77 quilos, né? Quase 78. Tentei ali dar uma seguradinha. E 35,57% de gordura estava muito alta, realmente, meu índice de gordura. Em abril, que foi a nossa última avaliação, 76 quilos e 700, que deu ali um quilo de diferença, foi pouco. Mas o percentual de gordura caiu bastante, né, Daiane? 29,38%. O que você teria para falar desse resultado? Diferente do Marcelo por você ser mulher também, em relação ao peso, tem uma dificuldade maior, né? Então até os deslizes dão uma atrapalhada aí no meio do caminho. Mas assim, você está disposta a melhorar, né? Então assim, o percentual de gordura diminuiu, então essas medidas estão melhorando. Ainda tem um pouco de retenção, então por isso que o peso ainda não deu tanto uma baixa, igual a do Marcelo. Mas você está no caminho, né? Então daqui, a gente está em abril, em maio provavelmente você vai estar com um percentual melhor, com um peso mais baixo, seguindo, né? Fazendo a rotina da alimentação, do exercício. Uma coisa positiva, não sei, Day, que você disse na última consulta, é que a minha musculatura já estava mudando, né? A minha coxa, o meu braço. Gente, é muito difícil mulherada perder braço. Então toda vez que eu ia nadar é para medir o braço, e na última vez deu alguns centímetros ali, eu já festejei, né? Sim, é que a parte superior para a mulher, principalmente atrás do braço, que é a medida do tríceps, onde a gente tem uma localização maior de gordura. Então assim, qualquer evolução nessa região já é um ponto super positivo. Então não só o número da balança, todas as conquistas que você teve de bem-estar, a sensação melhor para o trabalho. Então hoje você está se encontrando melhor nos exercícios, né? Então assim, aqui é um número, mas a gente tem que enxergar a mudança que você está apresentando no dia a dia. Isso é o mais interessante. E mas Júlia, me fala uma coisa, não é um comparativo, a gente está fazendo uma disputa. A gente está colocando as duas pessoas lado a lado justamente para mostrar as dificuldades de homens e mulheres. Quando a Jéssica olha para um resultado como esse, não é motivo para se decepcionar. Fiquei três meses e perdi um quilo só. Isso não é motivo para parar, né? Então, a forma como ela pensa esse resultado, né? Aquilo que eu venho falando para vocês. Toda situação gera um pensamento, que gera um sentimento, que gera um comportamento. Então questionar os pensamentos. Ah, eu não consegui ou foi pouco? Não, não foi. Porque além de tudo, assim, talvez com Páscoa, com todos esses eventos, ela pudesse ter engordado. Então isso já está mostrando que a mudança de hábitos vem dando resultado. Então é a forma como ela pensa sobre esse resultado que vai dar um empurrão ou vai estagnar. Isso é muito importante. Questionar os pensamentos. Legal. Vamos ver então agora o que a Suelen, que é a nossa responsável pela nossa alimentação, fala sobre o nosso período de três meses. Vamos ver. Esse balanço foi muito positivo. Dentre esses três meses fizemos adequações do cardápio, tanto do Marcelo como da Jéssica. Fizemos a proposta de escolha deles, se eles queriam receber por todos os dias ou os congelados. Os dois optaram pelos congelados, uma vez que se tornavam mais práticos o dia a dia deles. E cada um teve a sua variação. Marcelo preferiu não consumir lentilhas e substitutos do feijão. Já a Jéssica gostava dessa variação. O balanço foi super positivo, deu super certo. Nós fizemos todo o cardápio deles, tentando variar todos os dias a questão de proteínas, de legumes. E aí o que eu tenho para falar é que foi extremamente positivo, tanto do Marcelo como o da Jéssica, para que eles conseguissem atingir o objetivo deles. É bem bacana ouvir isso dos nossos companheiros nesse desafio, né, Casa Grande? Muito bacana. Bom, e a gente também tem o depoimento da farmacêutica que está acompanhando a gente, porque a gente está fazendo uso dos suplementos diários, então vamos dar uma olhada. Então nós concluímos três meses do projeto Agora Vai. E ao contrário do que a maioria das pessoas pode pensar e esperar, nós não tivemos nenhum tipo de resultado milagroso. Mas a gente teve sim resultados muito significativos e satisfatórios para o time todo. Então parabéns, Jéssica, e parabéns, Marcelo. Nós aqui da Fitofarma fomos responsáveis pela manipulação da suplementação. Ela é uma aliada em todo esse processo, ela visa potencializar esses resultados. E uma coisa interessante a falar é que para o paciente aderir ao tratamento, é importante observar a necessidade de cada um individualmente. Então, no caso do Marcelo, ele quis que a suplementação dele fosse feita toda em cápsula. Por conta da praticidade, por conta do dia a dia dele. E no caso da Jéssica, ela tem muita dificuldade de deglutir cápsulas. Então a gente fez toda a suplementação dela em sachê. Então é isso. Eu espero que vocês continuem firmes no propósito de vocês. E agora vai. Já está indo, já está sendo muito legal. E vamos fazer o seguinte? Foram três meses que a gente falou aqui com o nosso time completo. De adaptação, de muita dificuldade, de muitos percalços aí no meio do caminho. E não pode para agora. Não é porque eu cheguei ali próximo do meu objetivo que eu vou encerrar. A gente tem que mudar realmente qualidade de vida. Vamos continuar por mais três meses? Bora lá. Vamos lá. Desafio a vapor. Agora a gente vai ver como é na prática, com a alimentação, com o acompanhamento psicológico, com os nossos parceiros que gravaram os depoimentos para a gente. Como que é isso depois para manter. O primeiro ponto a gente já fez, que foi tomar a iniciativa. Ficamos ali em cima do muro em relação ao resultado. E agora vamos continuar mantendo? Porque se não, se a gente parar com tudo isso, então acaba tendo resultados negativos. Meninas, obrigado, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, gente. Eu que agradeço que continuemos desenvolvendo habilidades. Combinado. Mais três meses juntos com o nosso Agora Vai aqui no nosso SBT. Entre...